Que os Viltrumitas são uma raça poderosa, isso ninguém discorda. Mas, será que os Guerreiros Z de Dragon Ball poderiam lidar com uma invasão dessa raça guerreira em seu mundo? Você acha que sim? Fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve, salve, Illuminati na área! Recentemente fizemos um vídeo de como seria o Invencível no universo de One Punch Man. Então, me veio a ideia de como seria uma invasão do Império de Viltrumita no mundo de Dragon Ball. Ambos possuem guerreiros bastante poderosos e que daria lutas insanas. Mas, eu já vou explicar algumas coisas de início. Primeiramente, vamos ver o período que iria acontecer essa invasão. Eu vou colocar que essa invasão seria no lugar da saga Sarajin. Mais exatamente, com os Guerreiros tendo um poder equivalente ao que tinham na luta contra Nappa e Vegeta. Ou seja, são apenas os Guerreiros Z clássicos e poderosos. Deixa o vídeo mais poderoso também. Descarregue um Kamehameha nesse like aí para o YouTube ver que se curte o meu conteúdo. E se não for inscrito, se inscreva. Estamos quase batendo a meta de 2 mil inscritos no canal. Recado dado, bora pro vídeo. Primeiro, vamos ver a força de cada um dos grupos. Começando pelos Guerreiros Z. Bom, acredito que eles vão ser um pouco mais difíceis de analisar. Mas vamos ver um parâmetro de base. Quem vai lutar? Os guerreiros que vão lutar vão ser Kuririn, Yantia, Gohan, Tenshihan, Piccolo e Goku. Todos já tem força o bastante para destruir uma lua. No mínimo. Isso é pelo fato que, nesse ponto, todos são mais fortes que Mestre Kamehameha em Dragon Ball Clássico. Que foi capaz de destruir uma lua com seu poder máximo. E também são superiores a Piccolo. No 1 ano de treinamento dessa saga. Que também conseguiu destruir uma lua. Vamos ver rapidamente agora cada guerreiro para definir o poder deles. Começando por Yantia, Kuririn e Gohan. Eles teriam um potencial parecido. Sendo Yantia e Gohan no mínimo conseguindo destruir uma lua. E Kuririn um planeta pequeno. Claro, Gohan poderia superar os dois em seus momentos de raiva. Visto que, nesses picos de raiva, ele desbloqueava todo o seu potencial. Os três também teriam uma velocidade parecida. Sendo velocidade relativística alta. Yantia teria seu poder de 1480. Kuririn, 1770. E Gohan com seus 981. Indo para 2800 em seus picos de fúria. Tenshihan seria superior a Kuririn e Yantia. E um pouco inferior a Gohan no seu máximo. Nesse período, ele teria força capaz de destruir um planeta pequeno. E uma velocidade relativística alta. Seu ataque mais poderoso seria o Kikohou. E seria bastante efetivo, já que poderia atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Indo agora para o segundo mais forte dos guerreiros Z. Temos Piccolo. Com seus 3500 de poder de luta. Sendo superior a todos os mostrados anteriormente. E sendo próximo de Nappa nessa saga. O que daria a ele a capacidade no mínimo de destruir um planeta pequeno. Tendo uma durabilidade parecida. E uma velocidade alta. Visto que ele, Gohan, Kuririn, Yantia e Tenshihan. Tinham a velocidade capaz de acompanhar parcialmente Nappa. O que daria a eles uma velocidade relativística alta. Por fim, Goku. Goku nessa saga. Tinha seus 8000 de poder de luta. Ele facilmente seria o planeta pequeno. Porém, seu poder se eleva ainda mais pelo fato de possuir o Kaioken. Com o seu limite sendo o Kaioken x3. E sim, ele pode usar o x4. Porém, ele ficaria bem detonado. Com o Kaioken x3. Ele já teria o poder suficiente para se equiparar. A Vegeta. Que nesse momento da história. Destruia planetas inteiros com suas radiadas de energia. Na base, ele teria uma velocidade sendo relativística. E supera a velocidade da luz ao ativar o seu Kaioken. Visto que ele foi capaz de dar speedbrits em Nappa. E ele com certeza é o mais forte nesse campo de batalha. Com bastante poder e velocidade. Agora, vamos ver o nível de poder do Império Viltrumita. Primeiro, quantos Viltrumitas existem no exército? Bom, eu vou contar apenas os Viltrumitas. E não os planetas a qual eles são donos. E usavam para preencher o seu exército. Ou os Viltrumitas híbridos. Pois aí seriam milhares contra meia dúzia de guerreiros Z. Por causa dos confrontos dos Viltrumitas entre si e pelo vírus Skorg. A população de Viltrumitas foi diminuída drasticamente para apenas 50 indivíduos. Entre eles, os mais poderosos como Anissa, Conquista, Omni-Man, que eu vou contar para esse vídeo. E o regente do Império de Viltrum, Tarrag. Os Viltrumitas possuem uma força super-humana. Capaz de levantar cerca de 100 mil toneladas. Super-velocidade, pelo fato de conseguir voar sistemas solares inteiros, viajando de planetas em planetas. Terem vulnerabilidade. Podem lutar até mesmo com membros quebrados e órgãos expostos. Bom, é dito diversas vezes na obra, que os Viltrumitas poderiam destruir planetas inteiros. E isso é provado em um flashback. Onde vemos os Viltrumitas destruindo uma civilização quase inteira, em pequenos grupos. Ou na Guerra Viltrumita, aonde três conseguiram destruir todo o planeta de Viltrum, ao te chocar com ele. Mas claro, ali eram três bastante poderosos. Bom, agora eu vou definir a força média dos Viltrumitas. É dito que apenas três pessoas tinham capacidade destrutiva de um Viltrumita nos antigos databooks de Invencível. Entre elas estavam Alien T-Alien, Imortal e Eve Atômica. Imortal é no mínimo capaz de destruir uma ilha grande para um pouco mais. Então vou definir eles por esse nível de força. Lembrando que os Viltrumitas são extremamente mais superiores que o Imortal. Então talvez eles sejam no mínimo nível país a nível continental. Enquanto em sua velocidade, fica em torno de massivamente mais rápido que a luz. O que seria no mínimo 100 vezes mais rápido que ela. Pelo fato de viajarem pelo espaço por semanas em alta velocidade, de sistema solar em sistema solar. Os mais fortes seriam Omni-Man, Conquest e Anissa. Os três sendo equiparáveis a Invencível durante a Guerra Viltrumita. Que junto do próprio Omni-Man, destruíram Viltrum. O que é um feito multicontinental. E claro, o Tarrague, que seria superior a todos. Não chegando a ser nível Lua ou Planetário, mas ainda assim superior em tudo. Bom, vamos para o confronto. Será que os Guerreiros Z conseguiriam impedir a invasão Viltrumita de ocorrer em seu planeta no início de Dragon Ball Z? Bom, temos alguns pontos a analisar. Primeiramente, a diferença de membros. Do lado dos Guerreiros Z, temos seis membros. Sendo eles Kuririn, Yancha, Tashan, Piccolo, Gohan e Goku. Enquanto do lado dos Viltrumitas, temos quase cinquenta. Incluindo Omni-Man, Conquest, Anissa e o próprio Regente Tarrague. Outro ponto a ser analisado é o poder destrutivo de ambos os grupos. Quem levaria essa vantagem seria os Guerreiros Z. Sendo os mais fracos conseguindo destruir Luas inteiras com suas rajadas de energia. E os mais fortes destruindo planetas pequenos e até mesmo planetas comuns. Enquanto Viltrumitas da média seriam Ilha Grande para a Continental Mais. E se os quatro mais fortes juntassem suas forças, eles provavelmente seriam planetário. Agora vamos para um ponto que seria uma diferença bizarra. A velocidade. Acho que essa eu nem preciso enrolar muito para dizer. Os Guerreiros Z até esse ponto seriam bastante rápidos. Entretanto, os Viltrumitas são bastante superiores ao pequeno grupo. Conseguindo viajar longas distâncias em semanas em uma velocidade vastamente superior da luz. Claro, nos quadrinhos vemos alguns usando naves. Mas também vemos eles viajando longas distâncias, mesmo sem nave. Como foi o caso de o Omni-Man saindo da Terra para viver em outro planeta distante. Os Guerreiros seriam muito inferiores a eles. Com os mais rápidos sendo Goku e Piccolo. Mas mesmo que Goku fosse potencializado pelo Kaioken nesse período, ele não seria mais rápido que um Viltrumita. Na questão de ser mais resistente e aguentar mais porrada, temos meio que um empate não dá um empate. Ficou confuso? Vou explicar. Os Guerreiros Z seriam mais resistentes que os Viltrumitas. Sim, eles conseguiriam levar bem menos dano. Porém, os Viltrumitas têm uma enorme dificuldade de morrer, podendo lutar dias e dias, como foi a luta de Tarraghi com Battle Beast. Ou até mesmo com ferimentos quase fatais, como foi o exemplo da luta de Invencível contra a Conquista. As duas vezes, ambos estavam extremamente feridos e prosseguiram a luta. Outro exemplo é novamente a luta de Tarraghi com Battle Beast, onde Tarraghi lutou até mesmo com alguns órgãos expostos. Em um confronto direto de todo mundo versus todo mundo, eu veria os Guerreiros Z lutando de forma mais próxima para tentar suprir a desvantagem de número. E então tentando atacar de longe, já que era a maior vantagem deles. E lembrando, alguns teriam técnicas de multiplicação, como Tenshian, Kuririn e Piccolo. Porém, alguns iriam perecer mais rápido que outros, sendo esse o caso de Yantia. Os Guerreiros Z poderiam ser mais poderosos, porém, eram extremamente mais lentos, e em menor quantidade. Por fim, acredito que o próximo a ser eliminado seria Tenshian, que era mais forte, mas nem tanto. Nisso, eles já teriam levado alguns Viltrumitas. Em uma tentativa de proteger Gohan, vejo Piccolo acabando se sacrificando por ele, sendo danificado ao ponto de não conseguir se regenerar, sobrando apenas Kuririn, Gohan e Goku. Aqui, temos duas possíveis vertentes. A primeira, os três perderam o confronto. Afinal, além de menor número, os inimigos só seriam um pouco mais fracos que eles, porém muito mais rápidos. Ou Kuririn iria morrer. E caso Goku já tivesse as células S suficiente, ele provavelmente iria explodir de raiva. Com essa explosão de raiva, o Super Saijin iria aparecer, multiplicando o poder de luta de Goku, que anteriormente seria 8 mil, para 400 mil. Quatro vezes superior a Vegeta Osaru, nesse mesmo período. Ele estaria bem mais poderoso que seus inimigos, e se aproximando da primeira forma de Frieza. Porém, Goku ainda seria mais lento que eles. Por fim, com bastante perdas para o lado do exército, acredito que Goku perderia, assim morrendo também, junto de seu filho, sobrando apenas em torno de 10 Viltrumitas. Mas no final seria uma vitória. Temos também outro possível cenário, que eu acho o menos possível. Era Goku virar Super Saijin, e Gohan virar Osaru. No caso, os Viltrumitas chegariam nesse mundo, e por algum motivo, Piccolo não teria destruído a lua, e a cauda de Gohan cresceria no momento do confronto, assim fazendo ele virar um Osaru. Ou seja, teríamos Goku, com 400 mil de poder de luta, e Gohan com seus quase 10 mil, o que iria elevar bastante o nível de poder para os Guerreiros Z. Nesse cenário, Gohan seria descontrolado, e provavelmente seria focado pelos inimigos. Então Goku sem dó iria acabar com os Viltrumitas, e dependendo do nível de ódio que ele tivesse, ele poderia matar todos, ou ser morto pelos seus inimigos. Bom, em todos os cenários, eu vejo mais chances de vitória para os Viltrumitas. Os Guerreiros Z, sim, seriam superiores em quase todos os aspectos. Entretanto, o fator de aguentar lutar muito ferido, velocidade, e quantidade de Viltrumitas, seria um problema para os Guerreiros Z vencer. Sim, tem possibilidade dos Guerreiros vencerem, mas seria bem mais difícil, e eu vejo uma maior vitória dos Viltrumitas. Mas é, e curtiu o vídeo? Se curtiu, deixe seu like aí para fortalecer o canal, e se inscreva se não for inscrito. Se quiser mais vídeos desse tipo, comenta aí embaixo o que eu vou ler, e dá um coraçãozinho, e provavelmente responder. Recado dado, até a próxima! Música Música Música